Vamos ao nosso papo aqui no estúdio, que é sobre a saúde estar na UTI. Bom, primeiro foi a exoneração de médicos cubanos do programa Mais Médicos e a abertura de um processo seletivo que não cobriu as vagas abertas. Depois veio o desmonte do farmácia popular, que nos últimos dois anos já deixou de atender 7 milhões de pessoas. Mais recentemente, os ataques foram aos agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família e de saúde bucal, entre outras, que tiveram os repasses suspensos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recebeu nesta segunda-feira da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, uma recomendação para recuar dessa última decisão, que é considerada ilegal. Ele tem 10 dias de prazo para responder. Bom, vou jogar essa pergunta então para vocês aqui no estúdio. Vamos antes entrar com o Jorge. Jorge, por favor, Jorge. Isso, senta aqui do lado do Mauri. Seja bem-vindo, Jorge. Seja bem-vindo. Obrigado. Jorge Mauri, como vocês enxergam esses ataques que têm acontecido desde dois anos atrás, um pouquinho ali no governo Michel Temer e agora, mais recentemente, no governo Bolsonaro? Como vocês interpretam esses ataques? Boa tarde, obrigado pelo convite. O SUS, ele completou agora há 30 anos, se vão no passado, né, da sua existência. E todos os dias ele sofre ataques. Sim. Isso é evidente, seja por parte da grande imprensa, seja por parte de políticos mal intencionados. Então, todas essas medidas que vêm ferir o SUS acontecem cotidianamente. São mais umas medidas que o ministro vem anunciar que, deixa de passagem, desde que assumiu também, não fez nada, que de fato apresentasse um grande programa de saúde pública, né. Acontece essas coisas mesmo, eles estão querendo reduzir o máximo. E num momento muito difícil, onde você tem 13 milhões de desempregados, onde mais ou menos precisam, mais do que nunca, da assistência, da saúde pública, vem no sentido contrário. Então, é uma medida muito drástica. E que aponta no município. O município é a candidata, de fato, a primeira, é a porta de entrada, né, para o SUS, né. Seja na consulta, seja no atendimento odontológico, no programa da saúde da família, né. Então, é um, atinge diretamente ao usuário do SUS. Será que a gente pode tirar uma conclusão, ou é uma coisa precipitada, a gente pensar que talvez esses ataques tenham uma outra intenção? Bom, Jorge, por exemplo, muito interesse na privatização de tudo, passar para a iniciativa privada ao cuidado da saúde, cada um que tenha seu plano de saúde. A gente pode tirar essa conclusão? Certamente. Todos sabem que o Mandetta, ele é um grande defensor do setor privado, né. Ele já esteve vinculado a sistemas de planos de saúde, e mesmo quando foi secretário de saúde, de uma capital, no caso, ele sempre defendeu a primazia do setor privado em relação a todo o sistema público de saúde. E esse discurso, ele é extremamente coerente com o discurso geral do governo. Que tanto defende menos Estado como um todo, como também menos gastos com políticas sociais, com a manutenção da Emenda Constitucional 95, e com processos de privatização em tudo que for possível. E daí, então, o favorecimento, através desse discurso, do crescimento do setor privado, né. A gente tem falado muito nesses últimos tempos agora, nesses últimos três meses de governo Bolsonaro, sobre a pauta da educação e a pauta da economia, que tem chamado bastante atenção por conta de frases esdrúxulas, de posicionamentos, e da saúde pouco se discute, não é mesmo? Eu não vi nenhum plano sobre saúde proposto por esse governo. Existe alguma coisa sendo discutida? De conhecimento do público, não. Não tem nada. Então, é nessa lógica de menos Estado mesmo. Então, por isso que eles não... Como é uma ação social, então não se fala, né. A educação se teve por todas as questões envolvidas aí, que não vale repetir aqui. Como na saúde não teve nenhuma declaração polêmica nem nada, então fica lá no seu cantinho. Mas eu acho que a saúde, no caso da saúde, o ataque mais feroz, assim, na verdade, começou no governo Temer, né. Ali, com aquele congelamento dos gastos sociais e tudo isso, e ali já se falou muito, né, nessas questões da saúde, e agora só acirra tudo aquilo que começou ali no Temer, não tem um pouco isso? Sim, a emenda 95, a emenda Constitucional 95, ela ataca diretamente o sistema do SUS. Para vocês terem uma ideia, o Estado de São Paulo já perdeu mais de 500 milhões de recursos federais desde a aprovação da EC95. Então, é um ataque direto. E o que fazer, hein, Jorge? Se tivesse essa resposta, né, estava tudo resolvido. Eu tenho uma resposta, mas... Fica à vontade. Os movimentos sociais em geral, o movimento sindical incluído, eles têm batalhado em torno de algumas bandeiras, e a principal é, agora, a luta contra a aprovação, né, da reforma previdenciária. Sim. E, em seguida, vem a briga contra a manutenção dessa emenda Constitucional 95, né. Essa emenda Constitucional, aprovada em 2016, já com o Temer, é chamada de emenda assassina. É uma emenda da morte. Porque já está provocando efeitos concretos na saúde da população, com o aumento da mortalidade infantil. Sim. Que é um absurdo, que nós tivemos 25 anos de queda contínua da mortalidade infantil, e começou a haver o aumento já em 2016. E temos também uma piora progressiva de todos os serviços de saúde, e agravada este ano com o congelamento, né, que foi mais acentuado na educação, mas também está atingindo a saúde. Esses congelamentos, eles têm impacto direto na atenção à saúde da população, porque 70% dos recursos federais, na verdade, eles são transferidos para estados e municípios. Então, há uma piora, digamos, do financiamento do sistema de saúde em todos os municípios. E essa questão, por exemplo, aqueles primeiros atendimentos, assim, que eram feitos nas amas e tal, aí fecham-se vários postinhos de saúde e tudo isso, e aí as pessoas procurando por saúde, por atendimento, vão direto aos grandes hospitais. Daí o que acontece? A mídia vai lá mostrar aquelas filas intermináveis, gente nos corredores. Quer dizer, o desmonte já vem de antes e que agrava aí o problema na hora do atendimento pelo SUS, não é? Sim, vale lembrar que quando o Dória assumiu a Prefeitura de São Paulo, uma das primeiras medidas foi fechar UBSs aqui na cidade de São Paulo, né? Então, já nesse sentido. Depois teve que rever, o Ministério Público, né, conseguiu fazer lá um ataque, um acordo, né, para que reabrisse algumas, não reabriu todas, mas já é nesse sentido, é como eu disse, o município, ele é a porta de entrada do SUS. Ao ele não encontrar essa UBS, essa AMA, ele vai para um polo de socorro, o que está errado. Ele vai para um grande equipamento, o que está errado. Que não era para isso, né? Não era para isso, é outro tipo de atendimento. Sim, falando nessa política municipal, o serviço de atendimento móvel de urgência, criado há 15 anos, que atende hoje em São Paulo 5 mil ligações por dia, e encaminha até 600 veículos para atender casos que vão de infartos, acidentes de trânsito, isso é um pouco do trabalho do SAMU, é isso, né? E o SAMU, ele está, inclusive os trabalhadores estão em greve, porque o prefeito, agora de São Paulo Covas, anunciou essa reestruturação no sistema, né? Qual o impacto dessa reestruturação e o que ele está tentando fazer, mudando esse sistema? Eu queria dizer, assim, de forma simples e clara, que o maior objetivo desse tipo de mudança que está sendo implantada na marra é a redução de custos. Eles alegam uma melhora da racionalidade, mas é um absurdo dizer isso, porque vai haver uma demora maior para que as ambulâncias do SAMU cheguem ao atendimento concreto de pessoas. Com a ideia teórica da descentralização, o que está por trás é uma economia de 500 milhões de reais, e é isso que está sendo a justificativa. É bom a gente ter claro que houve uma determinação por parte da fazenda do município, para que a área social, assistência social, saúde, educação, cortassem os serviços contratados em pelo menos 30% para todos os contratos. Então, na área da assistência social, isso significa simplesmente o fechamento de vários serviços que eram prestados por instituições assistenciais em convênio com a prefeitura. Na saúde, quem tem que fazer isso são as chamadas organizações sociais, que hoje gerenciam 70% dos equipamentos da saúde de São Paulo. Então, com esse corte, digamos, linear de gastos determinado de cima para baixo, há um prejuízo imediato para a prestação de serviços, e não só para o SAMU. E o que está acontecendo, na verdade? O que a gente percebe é que o objetivo, neste caso, é uma redução de custos para exatamente ter maiores recursos no ano que vem, que passa a ser um ano eleitoral, para ele poder investir nas obras, ou pelo menos, digamos, para evitar tragédias como a queda do viaduto. E aí, então, ele vai fazer, mais uma vez, aquela tradicional política de dizer que o prefeito é um tocador de obras, e a área social que se lixe. A saúde não mobiliza em campanha eleitoral? Pois é. Essa é uma questão que eu acho que é muito séria. Eu tenho dito e tenho pensado que nós temos, infelizmente, uma pouca mobilização da sociedade na defesa do SUS. O SUS, ele é um sistema que é chamado, é um dos melhores sistemas universais de saúde implantados no mundo. É um sistema que atende a maior população no mundo inteiro. Não há nenhum país que atenda tanta gente quanto o SUS aqui no Brasil. E esse é um projeto que foi implantado a partir de 88, com a Constituição Cidadã, e que, desde quando foi implantado, ele vem sofrendo a oposição. E é importante que a gente saiba que esta oposição, ela é alimentada o tempo todo pela mídia. Mas quem está por trás disso é o setor privado do serviço de saúde. Infelizmente, a nossa Constituição, ao mesmo tempo que afirma o direito à saúde como dever do Estado, que deve ser efetivado através de um conjunto de políticas sociais e econômicas que levem à redução do risco de adoecimento, e a bons serviços de saúde, A Constituição, ao mesmo tempo, afirmou que a saúde é livre à iniciativa privada. E isso levou de cara ao aumento dos planos de seguros de saúde. E os planos de saúde, eles têm total interesse em que o SUS não funcione, não atenda bem. Porque quanto pior o SUS, maior é o espaço de crescimento do setor privado. E pouco se fala, né, Jorge, sobre uma questão que acho que é fundamental, que os planos de saúde particulares, nos casos mais complexos, enviam os seus associados para o SUS. Exatamente. E aí, esse plano de saúde teria que ressarcir, certo? Teria que pagar ao SUS pelo uso. E todos sabem que o setor privado, ele precisa do SUS. O SUS, ele não pode funcionar bem, mas ele não pode desaparecer. Porque boa parte do lucro do setor privado, ele está dependendo do funcionamento do SUS, para onde ele empurra tudo aquilo que não interessa ao setor privado. Sim. Então, ele funciona como uma válvula. E, ao mesmo tempo, ele não pode funcionar bem. Sim. E daí, essa tentativa de fazer o estrangulamento, digamos, crônico de recursos. E a emenda constitucional 95 promete isso pelos próximos 20 anos. Mas o grande problema disso é que o domínio, digamos, do pensamento de que a saúde é um bem a ser pago e comprado através de planos de saúde, ou bancado pelas empresas, ele domina não só o movimento sindical, eu acho uma pena a gente ter que constatar isso, mas domina, digamos, as mentes da grande parte da população. E isso é importante porque numa cidade, em toda a região do ABC e na cidade de São Paulo, a parcela da população que tem algum tipo de plano de saúde é de 50%. Então, na verdade, mesmo quem não tem planos, ele faz o raciocínio do chamado acesso à saúde pelo setor privado. Hoje teve um artigo publicado pelo doutor Drauzio Varela, na revista Carta Capital, em que ele compara o SUS com a genie da música do Chico Buarque, que fala que ela toma um pedrado de tudo quanto é lado. E é isso, de que a população é uma parcela muito pequena da população que defende o SUS. Sim, exatamente. Esse é que é o nosso dilema. O SUS é criticado no momento em que ele aparece como a única opção para quem não está conseguindo hoje manter o seu plano. Então, está havendo, por conta do aumento do desemprego e por conta da própria situação geral da população, de piora das suas condições de vida, uma pressão, digamos, aumentada em cima do setor privado. E isso está gerando essa situação em que o setor privado também está piorando de forma extremamente violenta a qualidade dos seus serviços. Mas o que importa para o setor privado é que ele continue sendo visto como melhor do que o setor público. Isso é complicado, né, Maurício? Veja, é o que passa na grande mídia, né? Então, quando faz um transplante de risco, ou procedimentos de grande monta, de complexidade, não fala que é o SUS. É verdade. Agora, quando aparece lá a grande fila, ou não o atendimento, aí é o SUS. Esse é o grande gargalo, né? Porque os planos de saúde são anunciantes das emissoras grandes de televisão, não é? Elas patrocinam muitos políticos, né? Muitos políticos, muitas campanhas políticas são bancadas por planos de saúde, né? Sim, o próprio ministro, o anterior que estava, a campanha dele quase que 100% foi feita pelo plano de saúde. Agora, foi muito interessante que a gente até comentou, né, no resgate de Brumadinho, que aquele helicóptero desceu com aquele símbolo do SUS. E foi perfeito. E essa imagem rodou a internet, todo mundo percebe a importância de um serviço de saúde, mas é muito pouco. O SUS está desde que a gente acorda até que vai dormir. A água que estamos bebendo aqui teve que passar pela vilã sanitária, senão a gente beberia uma água que não era potável. A fiscalização dos restaurantes, de tudo, a vacinação. Tudo, vacinação. Não é só aquele atendimento que você tem no consultório, é desde que você acorda. E isso não é passado, isso não é divulgado, porque não há interesse. Então, por isso que também surgem esses nichos de mercado, esses tais de, da primeira consulta que tem, que é pago, hoje está dentro do metrô, veja bem. Mas você tem aquela primeira consulta, mas vai para o SUS. Não adianta, porque ali, para você fazer o procedimento seguinte, que seria um exame, um raio-x, enfim, uma tomografia, é o SUS que vai fazer. Porque se ele for pagar para o plano, é muito caro. Ele não tem o dinheiro. Ele pode ter o dinheiro para aquela primeira consulta, 50, 60 reais. Mas para dar prosseguimento, quem vai dar é o SUS. E desde os planos mais caros também. Tem vários que negam exames básicos, assim, né? Hoje, na média complexidade, vários planos de saúde já negam. Já negam. A pessoa tem que entrar na justiça para tentar ter aquele direito. É para, como a justiça demora, vai para o SUS. Sim. Então, é um ataque constante. Então, um exemplo, que eu acho que é bastante recente, saiu na imprensa, a situação na Nigéria, de uma frase estranha, chamada detenção hospitalar. O que é a detenção hospitalar? É a situação em que mulheres vão para um hospital, tem o parto, mas por não ter dinheiro para pagar o parto, ela já vai diretamente para a prisão. Nossa. Chama-se detenção hospitalar. E isso acontece, e tem um reflexo direto, que é o fato de a Nigéria ter pelo menos 40 mil mortes maternas, porque muitas mulheres têm medo de ter o seu, fazer o parto e não ter condições de pagar e ficar presa. Ficar presa, né? Nossa. Esse é o termo que se usa. Sim. Na América Latina, a informação que existe, por conta da tentativa de comemorar o Dia Mundial da Saúde, se sabe que a maioria dos países, a média de despesa das famílias com saúde está passando de 25%. Então, o número de famílias que têm uma coisa chamada gastos catastróficos, o termo também é catastrófico, na verdade, a família entra em falência por ter necessidade, por exemplo, houve um problema de saúde grave, a pessoa foi para a UTI, e a família vai acumulando dívida e muitas vezes tem que vender casa, tem que vender carro para poder pagar o plano ou a internação, porque ele não tem um sistema público. E isso faz com que a situação chamada de risco das famílias seja extremamente alta. Sim, elas ficam vulneráveis. Então, daí o fato de que a gente tem batalhado o tempo todo para chamar a atenção de que o Brasil tem um sistema público chamado SUS, que é conquista da sociedade, que na verdade é financiada pela sociedade, mas que muita gente não está valorizando hoje, não está defendendo. Sim. E esta é uma grande tragédia, vamos dizer, da nossa sociedade hoje. Claro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.